Pessoal, Start Automóveis trazendo mais uma novidade, tá? Esse belíssimo exemplar Honda Fit 2010-10 Equipado com motor flex e câmbio automático, tá? É a versão LX, olha que carro bonito Olha esse pneu Jogo de roda moderno O carro tá excelente, limpador traseiro, motor flex como eu já falei Olha o acabamento interno desse carro, que maravilha Pessoal, desconsidera a poeira que esse carro acabou de entrar pra loja E eu não poderia de oferecer esse veículo para vocês, tá? A gente ainda vai tirar aquele adesivo colado ali no painel Mas olha lá, multimídia da Piner Câmbio automático Arzinho tá gelando Vou lá na frente agora mostrar aquele painel pra vocês Que pensa num painel bonito Já aqui No banco da frente a gente consegue ver Esse painel muito luxuoso Porta copo do lado de lá Porta copo do lado de cá No forro de porta, vidro elétrico nas quatro portas Somente o vidro do motorista é automatizado Esse painel é muito bonito O painel é laranja, tá? Esse exemplar tá apenas com 119.000 km rodado Como eu falei pra vocês, é um veículo automático E mesmo com o passar do tempo Não perde a qualidade interna, né? O carro é excelente A qualidade dos bancos Não tem rasgado, não tem nada Luz de teto Luz de teto Tudo funcionando Quebra sol com espelhinho no teto Pessoal Lá, ó Start Automóveis É lá que você compra o melhor veículo para você Luz de teto